Música Comecei o ano com a pole, infelizmente a gente não tinha conseguido encaixar 100% tanto do acerto do carro quanto das minhas escolhas ali durante a corrida de puxa e tudo mais E aqui no Velocity é uma pista que eu gosto pra caramba Então eu fiquei muito feliz com o desempenho do carro desde o último treino, antes da classificação Conseguimos a pole position com certa vantagem aí, fiquei muito feliz com a volta rápida Na corrida ainda era uma incógnita, a gente não tinha certeza de como seria o ritmo do carro Pontuação muito boa, principalmente pela corrida 1, que tem uma pontuação maior Pontinha da pole também, vamos buscar agora o campeonato Música 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 2x1 Tá bom O vencedor da segunda troca e dá pro boa troca também Vitor Matias Música Música O Arthur tinha um ritmo bem forte, tive que dar uma meio preocupada ali no meio da corrida Mas consegui impor um ritmo um pouco mais forte no final, a gente descasou os pushes E acabou dando certo, pole position, duas vitórias Qualquer ponto pra gente é importante, desde o ponto da pole position é importante pro final Que a gente consiga ter uma sobrinha ou consiga arriscar alguma coisa em uma corrida Mas sem dúvida a gente vai sempre disputar ali A primeira corrida tem uma pontuação maior, então é onde a gente sempre vai priorizar Mas ganhando as duas no final de semana não tem coisa melhor ainda mais com a pole position Com o pontinho a mais Música Música Música